Olá, hoje faremos um resumo daquilo que foi a conferência da Xbox One na E3 de 2013. Bem-vindos às WAM News. Começando pelo início, a conferência começou com um estrondoso trailer que mostrava um novo mundo aberto, com alterações realísticas da meteorologia, novo Stealth System e novos personagens. Snake is Back e Searching for Revenge são os motos de Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. No entanto, a conferência não foi só sobre a Xbox One, também se falou sobre a Xbox 360, que tem uma nova consola com um novo design baseado na Xbox One, mais pequena e disponível a partir do dia de hoje. Todos os membros Gold da Xbox Live, a partir do mês de Julho, poderão contar com dois jogos gratuitos por mês, começando já este mês com Halo 3 e Assassin's Creed 2. Falando de exclusivos e ainda para a Xbox 360, poderemos contar com o World of Tanks, um jogo que oferece jogos multiplayer no máximo 15 vs. seguintes jogadores, que jogam e controlam tanques de guerra. Este jogo estará disponível para Xbox 360 durante este verão e será gratuito. Dois outros jogos para Xbox 360 são Max, Curse of the Brotherhood, a história de um rapaz que desejou que o seu irmão desaparecesse e para o salvar terá de se aventurar neste jogo de plataformas de side-scroll. O outro título vem da Bandai e será em Março de 2014. Conseguem adivinhar? É o Dark Souls 2014 e o trailer já nos mostra algum gameplay. Voltando à Xbox One, o jogo da Crytek e Microsoft finalmente foi anunciado. Rise, Son of Rome, já foi falado anteriormente, mas durante a conferência foi-nos mostrado um novo vídeo que nos mostra o gameplay, o cenário, as catapultas em slow motion e a interface limpa de uma invasão contra uma torre. Ainda em 2013, na Xbox One, poderemos contar com Killer Instinct. Este jogo mantém-se o estilo side-looking com alguns toques em 3D. Outro exclusivo para Xbox One é um jogo feito pela Insomniac, com a equipa que trabalhou em Ratchet & Clank. Sunset Overdrive é um shooter com um mundo que se altera todos os dias, este processo facilitado pela Cloud. Na apresentação vemos um trailer de Sunset Overdrive com um estilo de cartoons e muito parkour à mistura, algo que os fãs de Jet Set Radio perceberão. Neste jogo poderemos ver armas como lançadores de vinis, armas que disparam bolas de gás feitas com bebidas energéticas e podemos também ver slides em cordas. Passando para carros, o trailer de promoção McLaren conta-nos a sua história e que existem dois carros fora dos limites de qualquer regra do racing. Estes dois carros estarão disponíveis em Forza 5. Na apresentação também foi falado do fim da inteligência artificial e o início da tecnologia Drive-Ata, que aprende a reproduzir o nosso estilo de condução. Com 1 bilhão de horas de jogadas na Xbox 360, feitas por 6 milhões de jogadores de 60 países diferentes, Minecraft estará disponível também para a Xbox One. O diretor de Quantum Break fala-nos da combinação entre um TV show e um jogo action gaming. As coisas feitas no jogo influenciam como o programa de televisão se desenvolve e vice-versa. O seu trailer mostra-nos toda uma explosão parada no tempo e a intervenção de uma equipa a entrar enquanto o tempo ainda está parado. Durante a conferência também foi apresentado Project Spark, uma aplicação para ajudar os indie developers a criar os seus próximos jogos. Nesta apresentação foi mostrado um demo, que mostra-nos comandos de voz na construção de um jogo, chamando o mapa, rios, texturas e ambiente apenas com a voz. Na apresentação, Dave usa o seu tablet Windows para refinar o cenário através da tecnologia Smart Class, criando uma colina com um rio, ponte, um templo, dentro de um mapa em menos de 60 segundos. Project Spark tem também a opção de adicionar interatividade a qualquer objeto, mesmo que seja uma pedra. Neste caso, a pedra começa a saltar quando o jogador se aproxima, só porque foi programada para tal. Na demo, os cenários de Spark têm sempre um estilo muito similar àquilo que seria World of Warcraft na Xbox One, sendo no entanto possível até criar níveis em side scroll. A Xbox e a Twitch entraram em parceria e adicionaram o comando Xbox Broadcast, que, como o próprio comando indica, permitirá fazer Broadcast em direto. Ainda para Xbox One, não haverá mais limitação de 100 amigos e os Microsoft Points vão acabar, sendo estes convertidos para dinheiro real. E todas as funcionalidades de uma conta Microsoft estarão disponível para toda a família, não sendo necessário pagar mais que uma mensalidade. Dos criadores de Panzer Dragoon, podemos ver um trailer do mesmo jogo para Xbox One, de nome Crimson Dragon. Dead Rising 3 é anunciado para Xbox One e a história coloca-nos 3 dias depois do Zombie Outbreak. No trailer, podemos ver todo este cenário diretamente in-game e podemos contar com os zombies do estilo The House of the Dead. Este mundo não terá tempos de loading e é mesmo finado que isto tudo é graças à nuvem. Depois da Witcher, entrou a EA Games e a DICE e estas mostraram-nos um gameplay extenso de Battlefield 4. Após algumas interrupções técnicas, poderemos ver que este trailer poderá muito provavelmente ter sido jogado num PC devido à tecla Backspace de estado no topo superior direito. Microsoft também informou que está a trabalhar na criação de 5 novos estúdios e mostra-nos um pequeno vídeo de Black Tusk, um dos jogos que está a ser trabalhado por um desses estúdios. Outro dos jogos mostrados consiste no trailer de um rapaz que anda pelo deserto e encontra rochas num horizonte cheio de outros planetas. Quando a Terra começa a mover, uma grateira é aberta e um edifício gigante submerte sobre o Sol. Aparentemente, este é um jogo pós-apocalíptico que acontece no futuro. E é... Halo, que sairá em 2014, desenvolvido pela 343 Studios. Para terminar, o último título exclusivo a ser apresentado é da Respawn Entertainment, o estúdio dos criadores da saga Modern Warfare. Este exclusivo passa-se num futuro onde as guerras espaciais e jetpacks são comuns, onde é possível combater com mags e contra mags, usar jetpacks, fazer parkour, estilo Prince of Persia. Xbox One será lançada em novembro de 2013. Custará 499 euros, 429 de libras ou 499 dólares. E por hoje é tudo. Eu sou o Xob e vocês estiveram com a Zwam.